Olá amigos do meu canal, o vídeo que vocês vão ver agora é a chegada de Vidal, jogador muito esperado pela torcida do Flamengo. Confira o vídeo, fui! Flamengo, Arturo Vidal pegou a placa do Chapolin ali. Vocês estão acompanhando nesse momento a chegada de Vidal. O jogador, aqui olha, ele está chegando galera, ele está chegando, ele está chegando, Arturo Vidal, olha ele com a placa, ele está com a placa do Chapolin, olha só, chegando agora, sorrindo muito. Está muito feliz o Arturo Vidal nessa chegada aqui, falando com a torcida do Flamengo, vai botar o boné, vai botar então o boné da torcida, olha só. Novo reforço do Flamengo, está ali o Vidal. Novo reforço do Flamengo, Arturo Vidal, vai receber o boné, vai receber o boné, Arturo Vidal, que é o novo reforço do Flamengo. Vocês estão acompanhando, vai ganhar o boné, vocês estão acompanhando. Vidal, Vidal, está realizando, Vidal, Vidal, realiza um sonho em vir jogar em Flamengo. Sim, feliz, feliz de estar aqui.